Fala lá no YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje pra trazer o quadro que vocês curtem bastante Pichal Drops aqui no canal Agora no quadro de número 8 aí pra vocês, tá? Pra quem caiu de paraquedas somente nesse vídeo aqui Não sabendo o que é o Drop Drop é um vídeo que a gente traz as perguntas que vocês mandam pra gente Responde aqui no programa pra vocês As próprias dúvidas que vocês estão mandando Tanto pelas redes sociais, Facebook Pros nossos e-mails e no nosso canal aqui no YouTube Na parte dos comentários E a gente tenta trazer sempre algum influenciador Ou trazer um pessoal de um fabricante Trazer um fornecedor pra estar interagindo aqui com a gente Respondendo as dúvidas pra vocês Hoje nesse programa especial aqui vamos estar com o Brent E o Daniel, representantes da Patriot no Brasil E agora eu vou deixar os dois se apresentar aqui E falar um pouquinho sobre o trabalho de cada um deles aqui na Patriot Vamos lá, vamos começar pelo Brent? Pode ser Oi pessoal, tudo bem? Sou o Brent McCray, sou responsável Sou diretor global da Patriot Responsável pelo que a gente chama Business Development Desenvolvimento de negócios Mas meu coração está aqui no Brasil Então estou focado muito, muito aqui no Brasil Especialmente focado em esports, em gaming Essa é a nossa especialidade Sempre puxando pro público gamer, né? Exatamente, mas basicamente estou focado em trabalhar com pichal e outras marcas para levantar o teto de gaming em esports aqui no Brasil É, que está em ascensão, né? Está subindo cada dia mais Exatamente, porque eles são gamer, paixão Não te joguem, né? É Estou vendo o dedinho do dota ali já É Vezo, Daniel Vamos se apresentar, Daniel, agora? Fala galera, eu sou o Daniel Gonçalves Eu sou o Country Manager da Patriot aqui no Brasil Estou aí, junto com o Brent aqui e com o pessoal da Pichal Para poder também fazer toda a diferença aí no cenário de esports aí para o Brasil Que agora, né? Ainda bem que aqui no Brasil isso estourou agora Mas é uma coisa que mundialmente já faz um tempo que está acontecendo Mas a hora agora é do Brasil E a gente está aí junto com a Patriot para poder explodir o esportes com todos aí GG GG, né? GG Vamos lá então Bom, primeira pergunta aqui Porque a Patriot é uma marca que é relativamente... Eu conheço há bastante tempo Eu já assisto nas análises americanas Bastante tempo, então eu conheço de mercado há bastante tempo com ela Mas no Brasil você tem uma marca nova? Está trazendo agora nova realmente para o Brasil E o pessoal provavelmente não conhece Muitos que estão assistindo aí não vão conhecer a marca Não sabem qual a ideia, qual a proposta dela no mercado aí Então eu preciso que vocês contem para o pessoal um pouquinho Expliquem um pouquinho sobre a Patriot Qual o foco dela no mercado, com que tipo de produtos que ela trabalha Qual a ideia dela no mercado brasileiro realmente Perfeito, perfeito Obrigado Então, Patriot tem 32 anos no mercado Então é um dos mais antigos companhias de memória e storage E inclusive a gente fabricava para muitas companhias que fabricam memória e SSD, etc. hoje em dia Então, 32 anos no mercado, a gente desenvolveu a nossa marca há 30 anos atrás E a gente está muito forte nos Estados Unidos e Europa E aqui no Brasil e na América Latina a gente está trazendo investimentos, estamos entrando com força Porque realmente o nosso foco, nosso maior foco é esportes e gaming Claro que a gente foca em enterprise e outras áreas, mas gaming e esportes é nossa especialidade Então, esses são os produtos que você falou Então, a gente tem quase 500 skills de produtos Somos muito conhecidos pela memória Mas também a gente está forte em SSD, cartão SD, USB pen drive A gente tem até wireless charging, carregador sem fio para telefone A gente tem os periféricos para gaming que a gente vai ver daqui a pouco Mouse, teclado, headset e vários outros produtos Mas esses são os nossos core Então, é um leque gigantesco na verdade de produtos Podemos dizer assim que o berço da empresa é a memória, trabalhando com memórias flash Seu berço começou trabalhando com memórias, é isso mesmo? Então, o berço hoje dela trabalhando com memórias Memória SSD Memória flash em geral Memória flash em geral Hoje assim, vocês trabalham com memórias DDR3 e DDR4 também no mercado A gente tem DDR2 e DDR Ainda no mercado ainda? Ainda no mercado Não necessariamente no Brasil, a gente não está vendendo Mas se você veja a Europa, tem alguns sistemas que ainda estão usando sistemas antigos Então, a gente consegue esses produtos Mas nosso foco é DDR4 na verdade E temos DDR3 também Então, aproveitando aí já que você falou das DDR4 Em memórias aí O que que você tem assim de produtos E focado para o público gamer Produtos puxando mais para o lado de entusiastas Quais são os produtos tops? Mesmo que você fala assim que é a estrelinha da Patriot Hoje no mercado Então, é hardware mesmo agora Então, para vocês que não conhecem a Patriot A gente tem a nossa linha Viper Viper Gaming é para gaming Essa é a nossa top, top, top linha de produtos Especialmente desenhados para os gamers Então, a gente tem Viper Memoria Que a gente tem vários modelos de Viper Memoria Até a gente tem um Paint de 16 GB E até tem os motivos Temos 64 GB de kit de memória Kit para servidor e para sistema extremamente Exatamente E a gente tem até 3733 GB de memória A gente procura ser muito inovador no mercado Não só de memória, mas periféricos desses deles Toda tecnologia A gente procura ser um dos primeiros Por exemplo, a gente estava conversando antes Você viu que a gente tem o M2 Eu não sei se você tem Mas, esse é uma loucura Esse M2 Essa pequenininha coisa Eu falo assim, né Antes, esse produto estava até Ele estava caminhando para entrar no mercado Mas, eu já falo Hoje, M2 é uma realidade já As máquinas de geografia informática Saem muito M2 Inclusive, tem uma procura bem grande E agora com a Petra TV Ainda para o Brasil A gente vai ter mais produtos Ainda mais opções para vocês E isso tem um diferencial bem bacana Sim Esse é o PCIe Ele é 3000 read E 2400 write Então, basicamente É como se fosse oito vezes mais rápido Seis às oito vezes mais rápido do que um SSD no nosso Vocês tem ideia do que é 2400 de escrita É muita coisa Um SSD comum hoje Vamos dizer assim, um SSD comum Vocês encontram no mercado e facilmente Hoje ele vai ter 400, 500 No máximo, um SSD no padrão SATA Só para vocês terem uma ideia Ele tem 2400 É só 2000 a mais 3000 read É A gente falando de leitura são 3000 É muita coisa mesmo É, muito bom E a gente tem até 480 agora Mas em janeiro eu vou ter até 2 terabytes Ah, então em janeiro vai ter novidade aí, então É Achei Não pode contar ainda, né Mas em janeiro, ó Spoilers aí, em janeiro vai ter novidade aí E, então, são muito fortes com memória Até a gente tem soudins para laptop E essa nossa linha Vipro Você está vendo que é soudins com dissipador Sim, é, vamos até ver aqui, mostrar para o pessoal aí É, não é só a memória, né A memória de um notebook vai ficar escondidinha, né Mas tem todo um cuidado Vocês podem ver que tem um dissipador Tem todo um design por dentro da memória Mesmo que ela não vá aparecer lá dentro do notebook para vocês Eles têm cuidado de fazer uma dissipação na memória Porque ela vai gerar um calor É um chip, é um chip de alto desempenho, né Claro Fazendo os braços Com certeza Tem muitos laptops high-end agora Feito para games, né E a gente tem esse dissipador em preto e vermelho Esse aqui, do Viper, a gente tem cinco cores diferentes Cinco cores É E você pode ver a qualidade do mundo Aham A memória não tem nem o que falar A gente importa muito Quando eu comecei a ver as primeiras memórias peito Eu te fui para ver review com a minha máquina Vendo memórias É A gente realmente foca em qualidade A gente são Nossos designers são gamers Aham São entusiastas Então a gente desenha De gamer para gamer, entusiasta para entusiasta Exatamente Exatamente Muito bonita essa memória É Toda a linha Viper, ela é uma linha totalmente voltada para alto desempenho Sim A linha Viper, ela é totalmente focada para o público gamer Pensada para o público gamer Exatamente Olha, eu vou aproveitar aqui, aproveitar que a gente está tocando um assunto do gamer Já É assim A gente falou no início do vídeo Esportes é uma coisa que está a ascensão no Brasil Está crescendo cada vez mais Então vou até adiantar aqui, aproveitar a deixa, né A Patriot, a gente já fez alguns trabalhos DSX, o pessoal acompanhou A gente teve na SL, a gente viu o trabalho da Patriot lá junto com o pessoal da SL, né Apoiando lá o evento, tudo, então eu vi que o pessoal está empenhado em ajudar o cenário de esportes Quer fazer aumentar isso no Brasil Então vocês tem aí de propostas, vindo aí para o Brasil Com o cenário de esportes, parcerias, times que vocês estão apoiando aí Pode comentar um pouquinho para a gente, inclusive o pessoal, né Sei que tem muitos jogadores de times que assistem a gente aí E vocês podem ter aqui talvez uma oportunidade, um contato Uma maneira de vocês conseguirem patrocinar isso para o time de vocês E conhecer um pouquinho mais detalhado o trabalho de vocês, né Perfeito Então, eu, no passado, eu trabalhava Para a Intel, para quase 10 anos Sim, eu não conheci É, exatamente Quem conhece esse vídeo aqui do Adelaide, né Oh, geez Ele sempre fala sobre esse vídeo Olha, dá lá na descrição o livro Para vocês, cara Veja o vídeo do Adrenaline, acho que era a Intel Extreme Masters 2012 e 13 É isso mesmo, né Vou amarrar o microfone aqui Nós vamos deixar amarrado essa vez no chão Brent McRae, o ladrão do microfone Procure-se E Jackson, Fabio, vocês devam a gente A gente está mandando pessoas para Adrenaline Vai pagar o moço Quero ver um compartilhamento lá do Adrenaline Então, eu era, na Intel, responsável mundialmente para o que a gente chama de entusiasis Entusiasis é gamer, overclocking, é entusiasis em conteúdo, designer de conteúdo Sim, desenvolvedor Filmes, música e televisão Então, esse era o meu foco É entusiasis Gaming e esportes eram 80% do foco E eu tinha um 20% do foco da criação de conteúdo Então, eu tinha grande oportunidade para trabalhar com grandes empresas do mundo inteiro Inclusive, Dreamworks E Paramount Pictures e Pixar E Pixar E Pixar Tem certeza Tem certeza Tem um espacinho aqui no coração Oh, meu Deus Oh, meu Deus Dreamworks para mim Mas, também eu tinha uma grande oportunidade para trazer Intel Extreme Masters para o Brasil Então, isso foi o primeiro grande esportes evento no Brasil E a gente passava em 5 dias, passava 150 mil pessoas através da Campus Party É muita gente É muita gente É muita gente Em 5 dias para nosso evento Então, o que aconteceu É que eu tinha que brigar, na verdade, para trazer para o Brasil Porque vocês sabem que Dá o primeiro passo, né? É sempre mais difícil É mais caro para trazer coisas aqui e tudo isso Mas eu tinha que brigar para trazer aqui E deu o maior sucesso, cara Eu tinha um evento Intel Extreme Masters em Alemanha 500 mil pessoas Aqui, 150 mil pessoas Mas, cara Quando os brasileiros torcem, é incrível Arrepia Eu falo isso no exemplo clássico É incrível, cara Um mês atrás Final de CSGO, lá da ESL, lá, né? Tava tendo o pessoal Cada kill, né? Que o pessoal do Brasil lá dava no time nos Estados Unidos lá O estádio tremia, o pessoal levantava O que que foi aquilo, né? Eu mesmo não tinha visto, né? O Brasil realmente torce, né? Cara, eu vou te passar o vídeo Mas, não sei se você lembra dessa época Mas o primeiro ano, eu trouxe Intel Extreme Masters em 2011 Então, acho que era em janeiro de 2012 A gente tinha 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 Naquela época StarCraft 2 E Era Um Cara Nem lembro o país dele E Violet Violet era da Coreia do Sul Do Sul E todos os brasileiros adoravam ele Porque ele ficava lá Eu amo o Brasil E os brasileiros ficavam loucos Então, quando ele ganhou o final Todo mundo O Brasil E Tava em pé Tava em pé Tava em pé Foi Tão incrível E desse momento Pela frente Eu falei Para mim mesmo Eu vou focar em esportes É coisa de louco mesmo Então, voltando para cá Eu saio da Intel Entrei da Patriot Focado em Business Development Basicamente Focado na mesma coisa Entusias Esportes E E E E E A gente entrou aqui uns Oito, nove meses atrás E a gente está Trabalhando com Todas as grandes marcas No Do 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 E Internacionalmente Para ajudar Em Explodir Esportes Aqui Então Uma das coisas É A gente Traga Produtos De alta qualidade E Precisa Que Que Precisa Que Que Precisa Precisa Que Precisa Que Precisa Que primeiro patrocínio desse aqui no Brasil e a primeira liga aqui no Brasil, estamos patrocinando 10 times de esports através de 3 organizações, Cube, Keep Gaming e Digital Gamers. Digital Gamers são de Belém, do Norte, estamos ajudando o Norte em ganhar visibilidade, porque todo mundo olha para São Paulo e São Paulo rouba os grandes gamers de Belém e do Sul. Eu te falo, estou mandando um abração para o Marcos do PC Facts, inclusive estava lá no evento lá, o evento foi com a ajuda da organização dele, ele emprestou o hardware também, as máquinas dele, um core IP5 maravilhoso lá, 17 placas de vídeo para o pessoal testar, é um evento bem bacana realmente, e precisa na região Norte, a gente tem que ir para o Norte mais Gamer, a gente está puxando aqui, trabalhando puxando aqui para o lado do Sul, porque geralmente fica ali um pouco mais no meio do Brasil ali, puxando realmente para o lado da esports, a gente está tentando puxar aqui para o Sul, o Marcos faz a puxadinha para o pessoal do Norte lá, daqui a pouco a gente está com o Brasil inteiro aí jogando Dota, CS, logo todo mundo torcendo o time para tudo que é lado. Exatamente, então Digital Gamers tem esse evento lá no Norte, 17 dias de evento, eu estava lá ajudando o pessoal, a gente trouxe nossos produtos para lá, as pessoas ficaram loucas, eles estão usando nossos produtos nas competições, e a Diego Góes é responsável pelo Digital Gamers, e o Wayne Alves está ajudando ele em, e tem, fechando negócios para ele, e manjando, eu não sei como, ajudando com o projeto e tudo, e tem várias outras pessoas contribuindo, contribuindo, inclusive o PCI. E que ele fez uma entrevista, seu amigo fez uma entrevista. Ele fez uma entrevista, eu já assisti um pedacinho dela aí, ontem né? Foi muito legal. Foi muito legal. Então, a gente, desse projeto especificamente, a gente quer ajudar o Norte em ter visibilidade, investimentos, porque as grandes companhias dizem, ok, vou gastar aqui em Belém ou aqui em São Paulo, onde está o meu ROI? Sim. Mas, a gente está começando, na verdade, o Diego com o Digital Gamers, e com o nosso apoio, está entrando, e estamos trazendo o foco lá, e está conseguindo, porque as pessoas estão, inclusive, as pessoas estão abrindo os olhos, assim, oh my god, impressionados com, a gente tem o negócio lá, está lotado dentro da loja lá, está lotado, e as pessoas estão vendo, oh my god, eu não sabia, não imaginava que tinha tantos gamers, no Brasil, no Norte, e não é só que tem tantos gamers, é gamers bons, sim, muito bons, jogadores, competitivos, realmente, times muito bons, exatamente, então, esse tipo de projeto, a gente tem esses 10 times e vai dobrar em Q1, vai dobrar em Q1, então a gente vai ter 20 times, eles façam um CS, LOL, Overwatch, Dota, todos os jogos aí de esporte, e, inclusive, a gente tem alguns times femininos, que, na verdade, se você quiser, você pode conversar sobre esses jogos. time feminino é interessante, né? É, tem, nós acreditamos e apostamos muito, né, na entrada da mulher no esporte, tem uma parceira nossa aí, que a gente está procurando apoiar bastante, que é a Ariane Parra, da Women of Gaming, um abraço, Ari, e a gente vê ela ter um projeto muito bacana, há muito tempo aí, já, com a introdução das meninas no esporte, que é muito complicado, né, porque normalmente, a mulher, quando ela, o pessoal vê que tem uma mulher na live, coisa do tipo, e começa a vir muita porcaria, muita bobagem, eles escurraçam, falam muito de uma bobagem. É o famoso UBR, né, absurdo, é, absurdo. E isso, elas estão com muita luta aí, tentando reverter, né, estão tendo um sucesso muito bacana, inclusive, né, então, a gente está tentando trazer mais, mais, é, pessoas, mais, estão tentando, conscientizar o público do esporte no geral, homens, e até a mulher também, que isso é uma coisa que não tem porquê, não existe, existe, tem mulher tão boa quanto, se não até melhor, que muitos homens por aí. Dando pau de muita gente, né, e tem mulher que, inclusive, escuteja delas, que quando elas vão jogar, elas colocam um nickname de homem, pra evitar qualquer tipo de problema, né, só, só, fica escondido, né, então, bem, isso é triste, né, claro que é, é, absurdo. Então, assim, é, esse, esse projeto que a gente tá, tá, tá junto com ela, com ela, com a área aí, é, logo, logo a gente vai passar mais informações, é uma coisa que pro começo do ano aí já vai estar bastante em evidência aí, né, é, eu acho que tem algumas coisas já acontecendo, talvez, até pro final do ano, mas no começo do ano é mais, é mais garantível. Mas ela é bombável. Então, a gente quer, conta também com o apoio de todo mundo aí, pra que isso, esse quadro se reverta o mais rápido possível, e... É que esse tipo de bullying realmente não dá XP, sabe, pra ninguém, então, não vale a pena o pessoal ficar levando nessa frente, não, não é necessário, tem que ser justo pros dois lados, respeito pros dois lados aí, né. E é, bem, é muito bacana, porque eu acho que, talvez, eu acho que o, 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 o game é a única, a única, o esporte, vamos dizer assim, que você que é leal à competição, que não dá pra jogar um time de futebol masculino contra um time feminino misto, não dá, não é esporte, isso já permite. Isso pode, tranquilamente. Então, a gente, se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai bater forte nessa tecla e o ano que vem vai estar uma coisa bem, bem encaixada aí. Então, estamos em eventos, estamos em, fazendo promoções, estamos com parcerias, estamos com, ah, 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 como patrocinador, então, realmente estamos fazendo muita coisa, ah, 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 para tentar subir esse teto e ajudar a explodir esportes. Inclusive, visibilidade, matchmaking, eu, eu estou com muita sorte do, do meu trabalho da Intel, que eu tenho muitos contatos do, do, do game mundialmente. Ajuda bastante, né. Eu até trago atenção para o Brasil, do fora, para mostrar a importância, a importância disso, né, porque, ah, 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 ah E a gente vai fazer parte do que a gente quer fazer parte, crescer tudo junto aí, todo mundo ajudando, empurrar esse teto lá pra cima. Exatamente. É embrionário ainda, né, aqui no Brasil, mas mesmo embrionário já tem um boom muito grande. Os números do final desse ano, comparado com certeza aos números finais do ano que vem, vão ser estondosamente. Aproveitando aqui agora o geralzão aqui, vamos falar um pouco agora sobre a linha de periférico de vocês. Headset, teclado, mouse, linha Vyper Gaming, né, a gente joga umas imagens pra vocês, vocês olham porque tem, meu, pra ver o headset lá, ó, não tem um que testou aqui dentro que não ficou de boca aberta, tá? É que vocês não estão conseguindo testar eles aqui, tá? A gente tem que fazer um evento, quando a gente fizer um evento, vai ter mostroário pra vocês, vão provar isso aí pra vocês terem ideia do que é isso. Vamos lá apresentar os produtos aí, é. Bebezinhos. Bebezinhos. Então, eu não sei quanto você quer que eu fale, ou a gente, vocês vão mais registrar, né, pode ser geral, se a pessoa conhecer um pouquinho da produtora. É, legal. Então, vocês estão vendo a qualidade da caixa e tudo, então, esse nosso mouse, V560, ele tem o RGB customizável, com perfis. É, né, depende do, 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 do SUS jogo, é 12 mil dpi, e você pode, é, é, e você pode, você pode, você pode configurar para cada jogo, porque cada, a cada player é diferente, se você tá jogando FPS, é, 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 é diferente do que, é, 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 é. Mas você pode mudar na hora o perfil, porque se você quer mudar para alguma coisa, você pode mudar. Sim. Durante a partida mesmo, claro. E ele tem os pesos que você, não sei se vocês provavelmente não conseguem ver, mas você pode tirar e colocar pesos, depende do jogo também. Ele tem dois, eu não sei como você disse isso. Essa parte lateral, esse é o feedback mais da mão, deve ter um nome certo para você. Acho que é grips, né? Apoio, grips. Depende do tamanho do seu mão e do seu conforto, ele vem com dois e você pode trocar e é muito alta qualidade. Eu realmente, eu testei assim, sabe, e eu gostei mais do que eu fiquei sabendo do preço. Vocês vão ver muito em breve no site da Pichão Informática, aí vocês vão ficar de casa. E vai que a análise dele no canal, eu tinha trazido nada. Eu prefiro esse negócio também, né? Então, esse é o headset que o Daniel, ele vai todo lugar com esse, ele fica com o atop para ser ligado, vai no banheiro com o headset e para todo lugar ele vai com o headset. Eu vou falar, esse headset é fantástico mesmo. É um headset 7.1, ele tem dois metros de fio, um fio super hiper resistente mesmo. É uma deslivada, né? Quando ele corte, acho que é, né? Sim. Exato. Ele, o bass dele, ele tem ultra bass response, tá? É um sistema aí que dá um boom, 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 boom. E você pode desligar também. Você pode desligar, exato. Ele tem dois falantes em cada lado. Dois falantes em cada lado. Tem aqui o microfone, ele fica retrátil. Ele é retrátil, ele muta assim que você levanta ele aqui, ele muta na hora. E é bom porque quando você está utilizando aqui, às vezes você tem que pegar o fio, aumentar até você achar o fio, puta, é horrível. Então, ele aqui você só põe a mão rapidinho, abaixa, levanta. Muta, desmuta já, né? Os controles são todos aqui atrás, né? Aí, liga e desliga também a luz, volume. E aqui você aciona ou desliga também o bass. E uma coisa, um diferencial muito grande pra ele, ele funciona, além de funcionar em PC, né? Ele funciona também em PS4 e Xbox. Até porque, né? Hoje você olha o cenário eSports, né? O cenário eSports tem pra consoles também. Tem o pessoal que tá jogando no console, tá jogando no Xbox, tá jogando no seu PlayStation 4. Então, a gente fala de eSports, né? Nosso foco é a máquina gamer, Master Race, né? Mas, tem consoles também e participam de campeonatos eSports, tem seus campeonatos específicos, né? E é super interessante isso, né? Porque é um headset com qualidade, tem um bass bacana, compatível com PC, Xbox, Playstation, show de bola, tem nem o que falar. Olha, eu convido a todos que tiverem oportunidade de testar esse produto. É inevitável não se apaixonar por ele. Fala o melhor coisa para a Júlio. Oi? Fala o melhor coisa, melhor qualidade desse para a Júlio. O que eu vou te falar? Você... É. A questão, na verdade, maior é do óculos. Até fizeram uma brincadeira aqui comigo, né? Falaram pra mim que esse headset só não ficava tão bom quando você usava óculos. Eu coloquei na orelha e falei, tá, mas acho que ele ficou bom. Daí ele falou que tava brincando. E realmente, você não sente, sabe? Você coloca ele na orelha e não atrapalha nada no óculos. Ele não aperta, ele é muito confortável, muito confortável. Uma das qualidades dele, né, além de você ter na questão do óculos, é a questão do best. Ele tem um controle muito bacana mesmo do best. A gente fez um teste ali, né, com o sistema 7.1 ali pra ver como ficava um surround bacana. Testou em jogos, por exemplo, Battlefield. É animal. Você tem a noção total dentro do mapa. Você vê um caça passando, um caça passando atrás de você. É uma loucura, realmente, sabe? E ele isola muito bem, né? O ponto interessante que eu achei dele, assim, né, que isso vai de preferência pra cada um, né, é a questão da espuma dele aqui, né? Ele é com espuma de tecido. Eu achei bem bacana isso, tá? No meu caso, ele ficou muito confortável. Tem gente que prefere de couro, tem gente que prefere de tecido, né? Mas de tecido, na minha opinião, que ficou bem confortável e deu um isolamento muito bom, sabe? Ficou realmente bem bacana. Porque nossos... A gente está lançando mais sete periféricos em janeiro. Pra janeiro, já. E eu posso falar isso porque já mostramos na Computex, né? Mas três headsets com coro. Então, se o público vai ser a opção, se você quiser coro, se você quiser tecido, mais dois maus e mais um teclado. E até uma ideia aí que eu tenho certeza que o pessoal vai comentar aí, né? Uma ideia de jogar ali, né? A Pinterest mesmo, pode levar uma parte de fora, pra ver o que o pessoal acha. Talvez lançar um headset, uma coisa bacana. Lançar um headset com duas espumas. Você tem uma opção de coro, e você tem uma de tecido. Você faz a troca ali rapidinho e fica confortável. No mesmo headset com duas espumas. Talvez com o projeto seria bacana. Não, seria legal. Seria legal. Vamos conversar com o meu time. É, olha aí. Vai saber, né? Mas tem que chegar... Ali falando já. Tem que chegar no mesmo preço. Tem que chegar no mesmo preço. Essa é a ideia. Vamos ligar pelo preço lá. Então, bacana, tá? Fora o mouse, headset, temos o teclado, né? O teclado, eu dei uma brincada com ele ali, né? Vamos mostrar rapidinho, só pra gente finalizar aqui o vídeo, né? Não, para finalizar, se ele tem esse teclado... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ele aqui, no laptop. Ok. Perfeito. Ok. É, ele pode mostrar vídeos. É, bota um pouquinho de vídeo. É. Mas, sim, esses novos periféricos, o novo... Esse teclado é... Kale Brown. A maioria fala Calil ou alguma coisa. Kale. Kale. Não, olha o LED, olha o LED. Já tô olhando o LED daqui, né? Olha isso. E o novo é Kale Blue. O novo que vai chegar em... Kale Blue. Kale Blue, o novo. Esse aqui é o Brown. Aham. Mas, olha isso aí. Então, são teclas mecânicas, né? Que tem diferencial no material dele na caia casa, que eu tô vendo aqui, né? É diferentão, né? A chama a tensão. Você vê que é um produto premium, né? Aluminium de avião, cara. É um produto premium. Olha só. É um teclado LED. É um teclado LED. Os LEDs, os LEDs são de alta qualidade. A gente estava conversando sobre os... É, eu tava olhando, eu puxei o K-caps dele ali, e você vê que é realmente a laser, sabe? Ele não é pintado. Então, isso aí vai ajudar bastante lá no desgaste. Porque conforme você está usando, os teclados, o K-caps, ele vai apagando, né? Tipo, dependendo da qualidade que você está utilizando. Esse aqui você pode teclar infinito. Enquanto não, abre um buraco na tecla, não vai esfumir a letra ali. Pode ficar tranquilo com isso aí, né? E a gente olha essas qualidades. Como eu disse para você, nossos designers são gamers. Então, eles... O cara pensou, o que ele vai jogar. Exatamente. E a gente senta com gamers e traga pinhões para cada produto que a gente faz, né? Então, esse cara faz aquele... Esse produto aí... Esse é o meu favorito. Com o Farmer Sword Tecão, ele vai... Ele faz para cada jogo, você tem um perfil diferente. Tem cinco perfis diferentes. São para jogos MOBA, jogos esportes, RPG, tem vários perfis, FPS... Na verdade, você pode mudar o para qualquer cor, para cada tecla, para qualquer cor, você quiser. Então, eu posso configurar a tecla individualmente, o LED. Exatamente. Tem um backlight que é uma base de cada tecla. Então, se você tem uma... Tem teclas individuais com LED. Você tem namorada, namorado, e você quer... Quer... Emolcacer... Faz um cor diferente para... Para ficar louco. São mais de 16 milhões de cores. É muita coisa, né? É ingibido o teclado. É muito bom mesmo. Eu estava testando ali, né? Vocês vão ver a análise completa, tá? Logo logo a gente vai ter a análise completa. A gente estava vendendo já alguns modelos ali no nosso site também. Esgotou tudo. Saiu muito rápido. Está chegando lá e vai chegar mais produtos aí. Logo logo a gente está fechando as parcerias, né? Novidades aí muito em breve para vocês. Vai ter umas promoções muito loucas. Ainda esse ano, tá? Para a final do ano, então, aguardem que vai ter aí, né? Realmente bem bacana os produtos. E vai vir os periféricos também, né? Então... Para finalizar aqui, Vinão... Pode puxar aí. Isso aqui é o seguinte. É um teclado RGB, né? Com... As teclas são o K.O. Brown. Switches. Switches, K.O. Brown. Sim. Aqui eu alumei... O corpo dele é de alumínio. Alumínio de aeronave. Leve. Deixa bem leve. Isso aqui é bem interessante. O apoio de punho, ele é imantado. Ele não é aquele encaixe, que é muito fácil quebrar o negócio. Tem uns que você precisa virar o teclado, olhar embaixo para você ver muita presilha, cara, isso é um defeito grave, tá? Você que faz isso na fabricante aí, cara, tem coisa errada, tá? Mundo design aí, porque tem coisa errada, não é para você ser assim o negócio também. Não, com certeza. E o novo, o novo tem um LED que vai... Aqui. Show de mim. Ele é... Com efeito chroma, né? Assim. É. Ele é removível também, com emano. Mas ele tem um negócio, ele tem um negócio aqui que liga, ele tem esse LED aqui. E ele tem o wheel, o volume wheel. Ele tem os function keys. Então a gente vai trazer para vocês primeiro. Primeiro? Em janeiro. Quando a gente tem o estoque, eu vou trazer... Eu vou trazer as coisas. É assim, né? Eu não tenho certeza ainda se eu vou conseguir e tal, mas esse meu convite é para a Cieza. Agora no início do ano. Vocês vão lançar produtos lá, né? Em Las Vegas. Em Las Vegas. Eu vou cobrir. Se eu for para lá, eu vou mostrar o stand de vocês, vou mostrar os produtos que vocês vão lançar, porque eu já... Eu já sei muita coisa que vocês falaram aqui, a gente não pode falar ainda, né? O que que é? Mas eu sei que vai ter coisa que vocês vão babar, sério. Os entusiastas vão pirar para a gente. É, a gente vai lançar várias. É, então se eu for mesmo para lá, vamos ver se vai dar certo ali. Se correr tudo bem, eu vou para lá, vou trazer o vídeo aí para vocês e vou mostrar. E já é agora em janeiro, tá? Então, nos vemos lá, né? Vamos finalizar aqui o vídeo, então. Acho que foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado da proposta. Entenderam aqui um pouco mais. Conhecendo um pouco mais sobre a Patriot. Sobre o Daniel mesmo, né? Conhecer um pouco mais sobre ele. Sobre o Brent aqui, tá? Poder saber um pouco mais sobre ele. Como trabalha, né? E bastante informação sobre o mundo de esportes, que acredito que o pessoal está procurando, entusiasta, a gente vai puxar informática, né? Vou deixar assim, tá? Um agradecimento para vocês. E vamos lançar as redes sociais de vocês, da Viper, da Patriot lá. Quero ver o pessoal lá estourando o like lá. Quero ver o pessoal entrando nas fanpage do pessoal. Sei que tem o Instagram também, então já lanço o Instagram para todo mundo. E os links estão lá na descrição do vídeo, né? Então, finalizando aí. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela parceria. Muito bom, né? Muito obrigado pelo convite aqui para conversar com o pessoal aqui, sua galera que amam vocês. Na verdade, assim, né? A honra é minha aqui, né? Porque eu assistia ele antes, né? Eu assistia lá e pensando, né? Ah, meu Deus, que louco por esse mundo do rádio, né? Eu preciso estar lá na bora lá. Ficava nos fóruns lá hoje. Tá aí, né? Muito obrigado. Caiu minha folhinha. Agradecer a todos aí pela audiência de vocês aí. Lembrando que a Viper está chegando agora para ficar mesmo. É uma linha muito top de periféricos mesmo. Ela vai, com certeza, impactar bastante no mercado. E eu vou... Eu falo aqui as redes sociais? Pode falar já, né? Pode falar as redes sociais. Mas ele vai... Eu coloco na descrição, mas se quiser falar aí para o pessoal aqui mora na descrição, né? Facebook é arroba Patriot Brasil. Show de bola. Vocês estão vendo aí na tela, né? B... Brasil com B maiúsculo. Instagram. Patriot Brasil Oficial. O YouTube, a gente ainda vai fazer um canal. Vai fazer um canal. A gente ainda não fez, mas a gente vai, com certeza, vai fazer um canal. Assim que tiver... Vai fazer, a gente faz um apoio lá. A gente faz um vídeo casado. A gente lança o start do YouTube e a gente faz com vocês aqui. Olha aí. Show de bola. Gostamos uma análise de produtos ficando bacana. A gente vai começar. Legal. Muito show de bola, Beto. Se você vai parar o YouTube da Iveja Patriot ou Patriot Memory, a gente tem, dos Estados Unidos, a gente tem um monte de vídeos de nossos produtos e tudo, mas a gente está trazendo e reviews. A gente está aqui para vocês também, tá, pessoal? Eu conheço mais por esses reviews e pelos próprios outros reviews, né? A gente tem uns tech tips, redes sociais, os caras lá de Stroy, mostram os produtos. Eu já vi bastante Patriot com os canais deles, então vocês podem ver lá também. Ok. Vamos analisar. Então, quero ver o like de vocês aí no vídeo. Quero saber a opinião de vocês, tá? Produtos que vocês gostariam de ver da Patriot. O que vocês acharam da oferta e dos produtos que eles vão trazer aí para a gente, né? Se vocês têm, assim, alguma outra pergunta para a gente lançar e fazer num segundo vídeo, né? Quero ver muitos agradecimentos de vocês aí. Ideias e perguntas para os próximos vídeos. O feedback de vocês é muito importante lá na descrição. Se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ative o sininho aqui embaixo, tá? Para você receber as notificações de vídeos da Pichal Informática. Então, vamos finalizar por aqui. Até a próxima, né? Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Se vemos na próxima. Fui. Fui.